Ô moleque do Madelon tá presente Se é Madelon o que tu quer É Madelon então toma Depois do sony toma Me pediram o hit do verão e com certeza não lançou Me pediram o hit do verão e com certeza não lançou Pode é pá que cê passei ou na quebrada estourou Pode é pá que cê passei ou na quebrada estourou Geral com a mão pro alto e só quem tá feliz Sai do chão e vem comigo Pode é pá que cê passei ou na quebrada estourou Pode é pá que cê passei ou na quebrada estourou É o Brenin caralho lançou mais um Depois do sony toma Me pediram o hit do verão e com certeza não lançou Me pediram o hit do verão e com certeza não lançou Pode é pá que cê passei ou na quebrada estourou Pode é pá que cê passei ou na quebrada estourou Geral com a mão pro alto e só quem tá feliz Sai do chão e vem comigo De novo De novo Pode é pá que cêimizi ou na quebrada estourou Pode é pá que cê Fellin que passei ou na quebrada estourou Get out, get out, get out, get out.